Pergunta do dia Alci, quem nos manda a pergunta de hoje é o Júlio Batista de Barra do Garças, lá no Mato Grosso E ele pergunta, como melhorar o valor nutritivo da cana-de-açúcar? Olha Júlio, a cana-de-açúcar é um alimento volumoso, bastante usado na alimentação de ruminantes Tanto bovinos, caprinos, ovinos É um alimento de caráter energético, com boa taxa de energia Porém, é muito baixo em proteína, em torno de 2% Por isso então, você tem que acrescentar proteína na dieta somado a esta cana-de-açúcar Com adição de farelos proteicos, como farelo de algodão, farelo de soja E você também pode usar a ureia, acrescido a cana-de-açúcar Que vai elevar a proteína desta matéria-prima, deste material Agora, uma vantagem muito grande da cana-de-açúcar é que ela é de baixo custo de produção E tem uma produtividade muito alta por área Tem casos aí que o pessoal consegue acima de 120, 150 toneladas de matéria verde por hectare Então é uma produção muito boa Deve ser aproveitada com certeza a cana-de-açúcar no confinamento de cordeiros Também no trato de ovelhas na época da seca, sempre que se fizer o seu uso necessário Espero ter respondido a sua pergunta TV do Berro